Chegou a obra da luta, é o alvo e negro em ação Pra cansa toda se implanta, machado da campeão Na força de uma raça, na luta já vencida E camo sempre uma taça, pra grande e fiel dancida Pra cantinho o melhor, em meio, em emoção O canto é o maior, arrebenta o coração Beleza bem guardada, a arte no centro do campo Velocidade maior, e a bola em campo, campo Olê, 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 olá Passa a fuda, joga mais Vamos lá, rapaz, vamos lá, menino Vamos todos, o futebol é pra cantinho Vamos lá, rapaz, vamos lá, menino Vamos todos, o futebol é pra cantinho Vamos lá, rapaz, vamos lá, menino Vamos lá, rapaz, vamos lá, menino Vamos lá, rapaz, vamos lá, menino